O Boletim Jornal da Peripé volta com mais informações agora falando sobre esporte. Lançado este ano, o programa Sergipe no Pódio tem como objetivo incentivar o esporte de alto rendimento, promovendo o suporte necessário para o desenvolvimento dos atletas sergipanos. Em solenidade, a Superintendente Especial de Esportes, Mariana Dantas, e os presidentes das Federações de Esportes Olímpicos assinaram o termo de adesão ao programa. Uma boa notícia para quem um dia sempre sonhou disputar uma Olimpíada. As 14 federações habilitadas vão receber o valor anual de 10 mil reais. Quem traz mais informações é a Superintendente Mariana Dantas. O Sergipe no Pódio é um programa que nós implantamos na Superintendência Especial de Esportes como parte da política pública de Estado para incentivo aos nossos atletas de alto rendimento através das federações esportivas. Então, como é que ele funciona? Nós estabelecemos um valor que será fornecido às federações esportivas olímpicas que tenham se credenciado ao programa através de passagens aéreas. Então, cada federação vai gerenciar esse valor em passagens aéreas que deverão ser destinados aos seus melhores atletas, aos seus melhores técnicos para cursos de capacitação, campos, campeonatos, garantindo assim a presença dos Sergipe Panos nos maiores eventos esportivos e, logicamente, estando eles no mais alto lugar do pódio. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da PRP.